Duas funcionárias do Fórum das ONG de Timor-Leste estão infetadas por Covid-19. Estas estão a cumprir isolamento. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo diretor executivo do Funtil, Daniel Santos do Carmo. O responsável informou que uma infetada está com cumprir o isolamento em Hotel Eucasse, outra será transferida a Manatuto devido à falta de espaço em Dili. O Centro Integrado de Gestão Crises, por seu turno, ordenou todos os funcionários para cumprirem a autocarantina durante duas semanas, a fim de certificar o Estado de Saudi. Daniel do Carmo também informou que os funcionários de Funtil deverão efetuar teste no mês de maio antes de retomarem os seus trabalhos. Verônica Barros e Cidale do Tel na reportagem.